Policiais de Santa Catarina e do Paraná desvendaram um duplo homicídio que aconteceu na divisa dos dois estados. As mortes foram em Guaratuba e um suspeito foi preso em Garuva. A polícia recebeu a informação de que pai e filho estavam desaparecidos. E ao fazer buscas na casa da família, encontrou vestígios de um crime. Como marcas de sangue, roupas sujas e uma faca. No cenário havia ainda indícios de que alguém tentou limpar o local. Vizinhos contaram à polícia que um carro havia estado na casa e indicaram um suspeito. Ele foi preso em Garuva, mas disse não ter envolvimento com o crime. O homem contou à polícia que esteve no local e viu pai e filho sendo agredidos por pelo menos três pessoas. Os corpos das vítimas foram encontrados na mata, às margens da BR-376. As polícias de Guaratuba e Garuva seguem trabalhando no caso, em busca dos suspeitos. A identidade das vítimas não foi divulgada.